Olá, eu sou o André Valadão e quero parabenizar na TV Minas Brasil por esses 21 anos que vocês continuem crescendo, levando conteúdo, informação e aquilo que realmente pode fazer bem para a sociedade. Deus abençoe vocês. Olá pessoal, eu Victor. E eu Léo, a gente está aqui para dar os parabéns a vocês, a TV Paracatu. Alô galera, aqui é Maria Cecília. Aqui é o Rodolfo. Parabéns. Parabéns gente, valeu. Alô amigos, nós somos o Neste Ville, estamos aqui na TV Paracatu para parabenizar essa grande emissora. Parabéns TV Paracatu por aquele abração do Rio Negro. É isso aí Paracatu, parabéns. E um abraço do Solimões. Alô galera de Minas Gerais, alô galera de Paracatu e toda a região. Eu sou o Eduardo Costa e hoje eu estou aqui para parabenizar a TV Paracatu. Um beijo a todos da TV Paracatu, um beijo ao povo de Paracatu e muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, viu? Valeu, tchau, tchau. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Alô meus queridos telespectadores da TV Minas Brasil. Desça sobre cada um de vocês e sobre as suas famílias a benção de Deus Todo-Poderoso. Livrando e os protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. A então TV Paracatu foi criada em 22 de outubro de 1994, data em que foi ao ar o primeiro telejornal da emissora, que chegou para mudar o conceito de jornalismo na região com uma programação que entra nos lares. E assim, viabiliza o exercício da cidadania por meio da disponibilização de um canal aberto, com informação isenta e, portanto, de credibilidade. Em novembro de 2010, a TV Paracatu passou a se chamar TV Minas Brasil. E hoje, com 20 anos de história, é uma grande parceira da comunidade que contribui com o desenvolvimento do município. Ao longo desse tempo, com empenho, dedicação e, acima de tudo, com responsabilidade, as equipes de jornalismo da TV Minas Brasil chegam em locais que, às vezes, a comunidade não tem acesso. E de forma ágil, transparente e com a seriedade que requer um jornalismo de qualidade, leva ao telespectador a informação correta e com precisão pautada pela ética. Fatos que fizeram a TV Minas Brasil conquistar o respeito e a confiança da comunidade. E, por isso, há quase 10 anos, recebe o mérito destaque empresarial quando foi criado o mérito no município. A grade de programação da TV Minas Brasil é diversificada, com destaque para os programas de jornalismo. O Jornal da Manhã vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7h15 da manhã, com editorias diversificadas, com foco no homem do campo, meio ambiente, saúde, esporte, cultura, educação e outros. Muito mais que um canal de TV, a Minas Brasil tornou-se uma ouvidoria do povo, a partir de programas como o Jornal da Cidade, no ar de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia. Que, além de informar, é um meio para fazer valer os direitos da população, que sempre o procura para denunciar situações corriqueiras e polêmicas, que nem sempre o poder público e outros órgãos dispensam a atenção necessária para resolvê-los. Às 7h da noite, o Minas Brasil Notícias leva aos telespectadores informação diversificada e de qualidade por meio de reportagens objetivas e quadros informativos especializados e tem do público respeito e a confiança conquistados há 20 anos de exibição. Está entrando no ar hoje a TV Paracatu, uma televisão séria e com propósitos bem definidos. Nossa principal preocupação é de contribuir para o crescimento de Paracatu, levando informação e entretenimento. Foi assim que iniciou a trajetória da TV que te desperta todas as manhãs com informações, que transmite paz e valores em sua programação. A TV que almoça junto com você, que reivindica, que celebra. A TV que transmite conhecimento, que noticia com a responsabilidade de mostrar Paracatu aos paracatuenses. A TV que começou pequena, mas não se limitou. A TV que está se modernizando, buscando o que há de melhor para o melhor de nós, você. A TV feita por uma equipe grande e especial chamada Paracatu. A TV como os balconistas, sempre pronta para te servir. Gente, eu adoro a TVP, porque tudo que acontece na cidade a gente fica sabendo pela TV. Assim, eu só tenho que parabenizar a TVP pelo seu trabalho. A TV como os produtores rurais, semeando novos tempos. Paracatu tem a felicidade de ter uma televisão para nos informar de tudo que passa. E parabéns para a televisão de informações que nos traz todos os dias. Parabéns para vocês. A TV como os comerciantes, trabalhando pelo crescimento da nossa cidade. Parabenizar vocês da TV Minas Brasil, por esse trabalho maravilhoso que fazem, trazendo informações a todos nós paracatuenses e outras pessoas também que veem essa TV como uma TV muito séria, que traz informações interessantes e importantes para Paracatu. A TV como os construtores civis, pouco a pouco e sempre atuando na construção de tempos de paz e progresso. A televisão a gente vem assistindo, a gente fica sabendo dos fatos, de tudo que acontece na cidade. Isso é muito importante. Desejo os parabéns para a TV Minas Brasil. A TV como os motoristas, orientando e conduzindo a bons caminhos. A televisão é uma coisa ótima, né? Que nós precisamos, né? E o senhor acompanha sempre a programação da TV Minas Brasil? Acompanho sempre. Importante, então? É importante, graças a Deus. A TV como os jovens, planejando um futuro melhor. É muito bom para nós ter uma televisão, manter nós informados de tudo, do que acontece na cidade. É muito bom. A TV como os garis, que não se conforma com nenhuma espécie de sujeira. Um parabéns, né? Porque está de boa qualidade, né? E espero que seja, tem mais, né? Muita mais notícia boa para nós. A TV como os barbeiros, quer te ver cada vez mais belo. Eu desejo que continue o trabalho da mesma forma, ou melhor, e que tenha só que parabenizar. Meu grande abraço para a turma da TV em Paracatu. Fiquei muito feliz em poder participar aqui com vocês. E eu estou muito feliz também, vocês levam cultura, levam amor ao povo, essa coisa toda. Então eu quero agradecer muito e dar o parabéns a vocês por mais esse tempo aí, ajudando e trazendo cultura para o povo. A TV Minas Brasil, pelo mais um ano, né? Eu espero que dê sequência nisso, para nós continuarmos sempre nos encontrando, sempre participando. Isso é muito importante. Gente, eu quero deixar aqui um grande abraço, na verdade um forte abraço para a aniversariante, que é a TV Minas Brasil, né? Completando mais um ano de vida. E aqui quem vos fala é o ex-goleiro do Fluminense, Paulo Vitor Barbosa de Carvalho, prestigiando a festa aqui em Paracatu e prestigiando o aniversário da TV Minas Brasil. Um abraço. Essa é a TV que chega à sua maioridade com foco no futuro e pensando sempre em você, rompendo barreiras e além de Paracatu, sendo Minas, sendo Brasil, sendo TV Minas Brasil. Com muita alegria, eu vou abençoar os telespectadores da TV Minas Brasil e agradecer muito pela audiência e pela atenção que eles nos dão nesse momento. A bênção de Deus Todo-Poderoso sobre cada telespectador e sobre toda a nossa cidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É muito gratificante. Nós agradecemos sim a Deus, a toda a equipe da TV Minas Brasil e em especial a comunidade paracatuense por nos ajudar a fazer a televisão que é da cidade.